Toda essa quantidade de entorpecentes foi apreendida com quatro suspeitos que acabaram presos por tráfico de drogas. Primeiro, os policiais militares do Patamucói abordaram o casal Paulo Henrique e Júlia Karen na rua Teotônio Vilela, bairro JK, só na leste Porto Velho, em frente da própria residência deles. O casal estava nessa motocicleta que era usada na distribuição dos entorpecentes. Junto com Júlia, foi encontrada uma meia infantil, contendo 20 porções de cocaína. Durante a abordagem, os policiais resolveram entrar na casa de Paulo, onde encontraram algumas porções de cocaína. Indagado aos jovens sobre as drogas, ele disse que adquire como careca. Os militares foram até o imóvel de Careca, onde encontraram o restante da droga e uma quantia em dinheiro. Quatro suspeitos acabaram presos. A casa do Cleiton Lima Alves Vulgo Careca fica na rua Risoleta Miranda, mesma região. Elio Soares da Silva estava lá no momento da chegada da polícia, que por suspeita de participação no crime, acabou preso. Paulo Henrique já possui condenação por tráfico de drogas. Os suspeitos detidos foram levados para a central de flagrantes. As imagens são de Osinaldo Alencar, João Silva, para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques. Legenda Adriana Zanotto